Hipérbole Oradores Elton, Jorley, Roberto e Stephanie Bom, introdução, definição de hipérbole Hipérbole é o conjunto de todos os pontos de um plano cuja a diferença da distância em valor absoluto a dois pontos fixos desse plano é constante se considerarmos na figura ao lado no plano dois pontos distintos F1 e F2 tal que a distância seja de F1 e F2 igual a 2C, como mostra na figura e um número real positivo A de modo que 2A é menor que 2C e chamando de 2A, constante da definição o ponto P pertence à hipérbole eu mostro ali na figura ali em cima na parte direita ali P e se, somente se a distância de P do ponto F1 menos D do ponto F2 é igual a 2A mas como se vê na hipérbole como se vê na figura a hipérbole é uma curva com dois ramos então na verdade o ponto P está na hipérbole se e somente se se for mais ou menos 2A equação reduzida seja a hipérbole de centro C com X igual a 0 e Y igual a 0 consideramos dois casos o primeiro caso é com a hipérbole com foco sobre o o eixo X que fica claro aqui aqui nesse pontinho que F1 é igual a menos C e 0 e F2 C e 0 pela definição tem-se que a distância do ponto até F1 menos a distância de P e F2 é igual a 2A as coordenadas raiz quadrada módulo de raiz quadrada de X mais C ao quadrado mais Y menos 0 ao quadrado menos raiz quadrada de X menos C ao quadrado mais Y menos 0 ao quadrado que vai ser igual a 2A com o procedimento simplificando com o procedimento de simplificação análogo ao que se foi usado na dedução da equação da elipse e lembrando que C ao quadrado é igual a 2 A ao quadrado mais B ao quadrado a gente chega com a equação de reduzida de X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado que é igual a 1 esse é com foco sobre o eixo X e no segundo caso é a hipérbole com foco sobre o eixo Y que está aqui mas o que muda é que fica F1 ponto F1 com 0 e menos C e F2 0 e C aí a equação reduzida fica como faz todo esse processo e fica Y ao quadrado sobre A ao quadrado menos X ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 2 Outras formas de equação da hipérbole quando se tem uma hipérbole de centro só serão consideradas somente os casos em que a hipérbole é para os eixos das coordenadas que tem quando o eixo da hipérbole é paralelo ao eixo X obtém-se a seguinte equação X menos H ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y menos K ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1 quando o eixo real é paralelo ao eixo Y ao eixo do Y tem-se a equação Y menos K ao quadrado sobre A ao quadrado menos X menos H ao quadrado sobre B ao quadrado pode passar exemplo 1 a partir de um caso particular serão feitas algumas observações seja a hipérbole da figura 8.39 podemos ver aqui a figura 8.39 X Y Ui, perdão desculpa, gente pode passar o número que aqui já forma que a equação é reduzida onde X ao quadrado de 9 menos Y ao quadrado de 4 é igual a 1 onde A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é igual a 9 e B ao quadrado é igual a 2 ao quadrado que forma 4 que já forma que a equação já é reduzida onde podemos ver pode passar o exemplo 2 nos dá por exemplo nos problemas 1 e 2 determinar para cada uma das hipérboles a letra A é a medida dos semiseixos que daqui a pouco a gente vai fazer no GeoGebra mas eu vou falar assim rápido que na solução a gente vai passar a equação para a forma reduzida que vai dar X ao quadrado X ao quadrado menos 4Y ao quadrado igual a menos 16 porque a gente vai ou Y ao quadrado sobre 4 menos X ao quadrado sobre 16 sobre 16 que vai ser igual a 1 mas é que a gente vai fazer isso no GeoGebra aqui a forma que soluciona a gente vai fazer a equação reduzida X ao quadrado menos 4Y ao quadrado igual a menos 16 ou da outra forma como eu falei essa aqui X ao quadrado sobre 4 menos X ao quadrado sobre 16 igual a 1 que representa uma hipérbole com o eixo real sobre Y então A ao quadrado vai ser igual a 4 fazendo a equação fica A igual a 2 B ao quadrado igual a 16 concluindo que B é igual a 4 o gráfico com a já a gente montou o gráfico que com os nossos resultados que a gente teve e o eixo X o eixo Y S1 está aqui S2 aqui A2 A1 a gente criou aqui a hipérbole que está entre menos no eixo X menos 4 e 4 e em Y 2 e menos 2 a gente vai calcular os vértices A1 que é 0 e menos 2 e A2 que é 0 e 2 ou que A é 0 e mais ou menos 2 para determinar os focos a gente precisa do valor de C então a gente faz C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado C ao quadrado aí substituindo fica 4 mais 16 que foi achado quando fez a equação reduzida na parte da hipérbole do reto real C igual a raiz de 20 que deu 2 a de 5 então os focos foi F de 1 0 menos 2 a de 5 e F de 2 0 e 2 a de 5 positivo A excentricidade que é excentricidade igual a C sobre A como se a gente achou no valor anterior ficou 2 na perdão na na leitura anterior aí ficou 2 raiz de 5 sobre 2 que é o valor de A e ficou a excentricidade igual a raiz de 5 as assíntoras Y igual a mais ou menos X 2 A sobre B que é igual a 2 sobre 4 então simplificando fica meio 2 quartos perdão vou passar exemplo 2 tem esse exemplo de X ao quadrado menos Y ao quadrado é igual a 4 passando para para a fórmula reduzida fica X ao quadrado sobre 4 menos Y ao quadrado sobre 4 que é igual a 1 ou seja então A ao quadrado é igual a B ao quadrado que dá 4 A é igual a B que é igual a 2 ou seja dá uma hipérbole equilátera pode passar aí tem o gráfico representando do lado com as assíntotas e letra C os vértices que A1 é igual a menos 2 e 0 e A2 é igual a 2 e 0 pode passar pode continuar isso eu leio Oi Oi desculpe desculpe vou falar aqui um pouco exemplo 2 onde C ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais B ao quadrado onde C ao quadrado é igual a 4 mais 4 C é igual a 8 é igual a raiz de 8 menos raiz 2 e raiz de 2 aqui o foco F1 é menos 2 raiz de 2 vírgula 0 e F2 2 raiz de 2 vírgula 0 também a estricidade é A e C é igual a 2 é igual a raiz de 2 aqui com as assíntotas Y é igual a mais e menos X pois B e A é igual a 2 e 2 que é igual a 1 aqui são alguns gráficos com as assíntotas e aqui são podemos ver X alguns números também como F1 e F2 separando e agora a gente vai fazer uma equação F aqui no geogetro estava aberta não sei o que saiu é a equação é cadê? ah, daqui aqui é estava feito mas eu vou colocar aqui do lado a apresentação cadê? aqui isso pronto já já eu tiro vamos remover aqui apagar e colocar os dados da os dados da nossa equação X ao quadrado menos Y ao quadrado igual a 4 vamos colocar na forma reduzida já que vai ser X ao quadrado sobre 4 menos Y ao quadrado sobre 4 igual a 1 X ao quadrado sobre 4 perdão menos Y ao quadrado sobre 4 essa aqui é a equação reduzida que vai dar igual a 1 aí aqui está a nossa hipérbole eu não sei como coloco os vértices mas deixa eu ver se eu acho a opção mas enfim a hipérbole é essa passando pelo em X menos 2 e 2 e é isso professor que é isso que é isso Obrigado.